MÚSICA A novinha do Rudo tá que tá A novinha do Rudo tá que tá Ela chica o gosto do lado da caceta Da muita cabeça que tá vagabá Ela chica o gosto do lado da caceta Da muita cabeça que tá vagabá MÚSICA 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 A novinha do Rudo tá que tá A novinha do Rudo tá que tá A novinha do Rudo tá que tá Ela chica o gosto do lado da caceta Da muita cabeça que tá vagabá A novinha do Rudo tá que tá vagabá A novinha do Rudo tá que tá